Este é um departamento que já grandes clubes na Europa o têm, é um departamento que precisamos para poder dar mais um salto. Fala rapaziada, mais um vídeo aí começando para a TV Alviverde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal também e comenta aí para ajudar os vídeos da TV Alviverde. Bom, vamos falar agora aí sobre uma matéria muito legal que o Globo Esporte fez, mais uma, né? O Globo Esporte sempre mostra um pouco dos bastidores aí do Palmeiras, das tecnologias que o Palmeiras usa no dia a dia para preparar os jogadores, a comissão técnica e depois vamos falar que é sorte, que a turma do Abel, os profissionais que estão com o Abel e o Abel são sortudos, mas não, como você vai ver nessa matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, espero não tomar uma advertência aí, né? Porque vou estar mostrando aqui o conteúdo que é da Globo, então às vezes pode ser que eu tome alguma advertência aí, mas vou me arriscar aqui para trazer o conteúdo para vocês. Vamos assistir esse vídeo então legal que mostra um pouco dos batidores aí do Palmeiras e da tecnologia que é usada. Bora assistir! Dessas paredes de alguns poucos metros quadrados, o Palmeiras garimpa soluções onde nem todos estão olhando. No recém-inaugurado centro de dados, diferentes áreas da equipe se apoiam para tomar decisões. A vantagem é ter a dedicação de profissionais voltados à tecnologia, matemática e estatística para adequar o modelo do mercado e as necessidades deles para a gente. Este é um departamento que já grandes clubes na Europa o têm, é um departamento que precisamos para poder dar mais um salto de qualidade no nosso processo. Mas vamos tentar explicar como o local funciona. Imagine o seguinte, a cada partida de futebol, um número gigantesco de dados é produzido, muito além dos aspectos triviais dos jogos, como chutes a gol, faltas, cartões. Dá para quantificar, por exemplo, quantas vezes um goleiro defendeu com o braço direito, quantos domínios com a esquerda um determinado atacante fez, enfim, mil coisas. Aí, atualmente, empresas especializadas escolhem alguns desses dados e vendem em forma de relatórios para os times de futebol. Isso já acontece com frequência e, basicamente, todos os principais clubes do país contam com um departamento de análise de desempenho que recebem essas informações já fechadas. Mas onde está esse novo investimento do Palmeiras, então? É que agora o clube não vai mais precisar contratar essas empresas. E com a ajuda da inteligência artificial, os próprios funcionários desse centro de dados é que vão garimpar essas informações já sob medida, a partir do que o Abel Ferreira precisar, por exemplo. Nós queremos enxergar o jogo da nossa forma, para com isso poder possibilitar entregar à comissão técnica mais ferramenta aos seus treinos, entregar à nossa análise de desempenho mais ferramentas para analisar os adversários, muito mais números e possibilidades para ferir os jogadores com bom potencial. É um trabalho que ainda está começando, mas com autonomia e criatividade para buscar exatamente o que o futebol do time precisa, eles esperam conseguir, em breve, oferecer um suporte bem completo para outras áreas, além da comissão técnica, como, por exemplo, o núcleo de saúde. E, claro, a análise de mercado para possíveis novas contratações. É fazer tanto essa análise quanto essa predição. Então, ele explica para a gente o que ele está atrás, que tipo de informação ele precisa e a gente quebra a cabeça aqui de como eu consigo puxar através dos dados essa característica. Muito legal, né, rapaziada? Muito legal esse trabalho aí. Eu acho que até essa matéria deve ter sido gravada aí faz um tempinho, né? Porque o Cícero ainda estava no Palmeiras, não tinha ido para a seleção brasileira. Mas muito legal ver como funciona, né? E o Palmeiras se atualizando tanto que não precisa nem uma empresa agora mais passar esses dados. O Palmeiras mesmo que busca esses dados, que faz essa pesquisa ali e já consegue. Muito legal saber de todo esse planejamento e esse esforço, né? E depois falam que é sorte. Então, deixa seus comentários aí. Deixa seu like se você já sabia que existia isso ou não. Valeu, grande abraço e até mais.